E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, eu te traço aqui galera, mais um vídeo pro canal, mano, e mais um vídeo do que, mano? Mais um vídeo aqui de Obrócolis, mano, e hoje galera eu vou ensinar pra vocês aqui como diminuir o lag aqui do seu Roblox, mano, uma parte 2 E já vamos fazer o seguinte, mano, por favor, Helio, me ajuda aí, mano, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, mano Vamos fazer uma troca de favores aí, eu ajudo e vocês me ajudam, tranquilo E o vídeo pra tirar o lag do celular vai sair em breve, mano, então se você tem celular, é muito importante você se inscrever agora, mano E ativar o sininho, mano, porque daí você vai ser notificado quando vir um vídeo pra como tirar o lag do celular, tranquilo? Então, mano, vamos que vamos, bora pro vídeo, vai! Eu sei que o vídeo de como tirar o lag do celular deveria ter vindo antes, só que deu um problema na gravação, mano, e eu vou ter que refazer ele Então, mano, esse daqui acabou vindo primeiro e é isso aí, mas vai sair, mano, prometo que sai ainda esse ano, quer dizer, ainda esse mês, mano, eu prometo que sai ainda esse mês E bom, galera, bom, se você tem que aplicar esse daqui junto com o outro vídeo que eu fiz, mano Vai aparecer aí no final do vídeo, nos cards, o outro vídeo que eu fiz, mano, de como tirar o lag do Roblox Se não aparecer, mano, só se procurar aí no canal que tem, mano Você vai começar a juntar os métodos que eu vou fazer, mano, porque esse aqui não vai ser o último, obviamente Junta os métodos que eu vou fazer, mano, que vai te ajudar muito, tranquilo, tá? Vamos que vamos, galera, vamos aqui Eu vou colocar qualquer jogo aqui no Roblox Eu escolhi o Murder Mystery, mano, vamos fazer o seguinte Eu vou dar um play nele aqui e eu vou ensinar pra vocês, galera, o que que eu vou fazer agora, velho O que que eu vou fazer agora, 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 agora E bom, mano, vamos que vamos, velho É o seguinte, essa dica aqui você pode achar bastante útil ou você pode achar até que não vai funcionar muito Mas dá certo, velho, eu prometo pra você que dá certo, velho Eu prometo pra você que dá muito certo mesmo Porque eu já usei, mano, junto com as outras técnicas que eu ensinei no outro vídeo, mano E deu certo, mano, eu usava quando tinha computador fraco e funcionava, velho Juro pra vocês que funcionava, mano E vamos que vamos, galera Porque você abriu o seu Murder Mystery, mano O que que você vai fazer, velho? Beleza, abriu o seu jogo, né, tranquilo Agora, mano, é o seguinte Bom, galera, o que vocês vão fazer, mano, é clicar nesse negocinho aqui, ó Que ele deixa em tela cheia, ó A gente clica aqui de novo Que ele vai ficar menorzinho a tela, mano Você pode parecer que isso daqui não funciona, mano Mas aumenta muito mais o seu FPS Por quê, mano? Porque você tá diminuindo a resolução, mano Ou seja, tem que trabalhar menos o seu computador Pra renderizar a tela, mano Por exemplo Se você deixar em HD O seu computador tem que trabalhar Pra toda a tela Cobrir toda a tela, mano Que toda a tela que esteja cobrindo o jogo, mano Renderize ao mesmo tempo, mano Tem que renderizar ao mesmo tempo Quando você diminui esse espaço O seu computador, ele vai ter que renderizar uma parte menor da tela, mano Ou seja, ficou muito mais fácil de renderizar, mano Deixa eu ver se tem como diminuir ainda mais Ó, tem como diminuir ainda mais, mano Ou seja, mano Jogo de FPS assim, mano Talvez você sinta uma piora na sua jogabilidade, mano Porque é um mapa menor e tal, ó É um mapa muito mais reduzido, etc Você não consegue enxergar tanto do mapa Mas, mano Outros jogos Ou se você quiser também jogar assim Jogos de FPS, mano Também pode funcionar Mas, galera Assim, mano Vai aumentar muito mais o seu FPS, mano Pode ter certeza, mano Que isso daqui vai te ajudar Muito, mano Muito, 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 muito E, velho Se você não conseguir jogar assim, galera Infelizmente Pra aumentar o seu FPS Tem que ser assim, mano Outra coisa que você pode fazer É fechar seu navegador, beleza? Você não precisa ficar com o seu navegador aberto Navegador Principalmente o Google Chrome Come bastante memória RAM, galera Então, mano Se você puder fechar o seu navegador, mano Fecha, velho Fecha o seu navegador Porque É, vai ser a melhor coisa pra você fazer, mano Vai ser a melhor coisa pra você fazer E, basicamente, o vídeo foi esse, galera Espero que vocês tenham gostado, mano Se gostou, galera Por favor, velho Faz uma troca de favores, mano Se inscreve nesse canal, mano Deixa o like nesse vídeo Que a gente acaba sobrevivendo disso, né, mano Do YouTube Mas, basicamente isso Muito obrigado a quem assistiu Até o final Valeu, até mais E tchau, falou, fui E tchau